Oi pessoas, eu sou a Sueli e esse é o Vem com a Sussuca. Meu marido hoje tá lá, ó, arrebentando na cozinha da minha irmã. Eu não tô falando, gente, eu vivo aqui pegando rango. Mas esse não é o motivo que eu estou aqui hoje. Eu estou aqui porque adolescente é tudo doido. Então vou acordar minhas sobrinhas. Elas estão dormindo. E eu vou entrar carinhosamente no quarto. Peraí, vamos ver como é que elas vão reagir, gente. Eu tô dormindo. Uma já tá acordada, nem vou ter trabalho. Parece que ela tava descobrindo, adivinhando. Bom dia! Oi, com a Sussuca, gente. Bom dia, meu amor. Bom dia. Gente, eu já tô com saudade. Ontem eu vim aqui comer pizza, você nem falou comigo. Tô falando pra eles que eu só venho aqui pegar comida todo dia que eu filmo, eu tô almoçando, comendo qualquer coisa aqui. Gente, vocês também são assim. Às vezes eu não tô estressada, não quero ver ninguém. Aí pra mim não sei... Adolescente tem esse direito, gente. Aí pra mim não sei graça das pessoas. Tá me estressada com quem? Não sei. Eu fico estressada, é claruda. Passando o PM dela pros outros. A pessoa como dorme, gente. O Valdir. O que que eu faço? Eu grito bom dia e pulo em cima dela. Você tá acordada? O que que vocês acham, gente? Vamos pulo em cima dela e grito bom dia. Eu deixo ela. O que que você tava vendo na internet? Tava no Instagram. Gente, todo mundo resolveu namorar, né? Perto de dia de namorado. Que coisa. Ah, gente, acho isso uma palhaçada. Você passou o dia da árvore abraçada numa árvore? Dia do Índio, você passa com o índio? Dia dos mortos. Vai pro cemitério, ficar agarrada no morto? Ah, desculpa, né, gente? Me poupe. Peraí, gente. Ela me poupou energia. Porque eu ia gritar, bom dia, vem com a Sussuca. Que, aliás, já é boa tarde, né? Mas peraí que eu vou ali, ó. Peraí que eu vou ali, ó. É na outra cama, gente. É só fazer assim, ó. Derrubei tudo. Tá cheio de água. Ih, tá. O copo tá cheio de água. Gente, o copo tá cheio de água. Fazer a maior besteira no quarto delas. Chega pra lá. Bom dia. Eita, alergia brava. Bom dia, gente. Vamos deixar o sol entrar neste quarto. A energia positiva. Bem, claro. Vamos acordar. A energia positiva entrando no quarto. Eita, de novo. Não, não reclama. Você não tem nenhum direitinho reclamando. Não, tá respirando? Então, olha pra cá e dá bom dia. Boa tarde. Não, boa tarde. Olha pra cá. Boa tarde. Gente. Olha só, o tempo tá maravilhoso lá fora, ó. Vamos acordar aí, gente. Enquanto isso, eu com meus cabelos arrepiados, vou almoçar. Vocês estão servidas? Oi. O almoço é... O almoço é... Gente, o que é o almoço? Eu botei meu prato agora. É... Vem com a sussuca. Vem com a sussuca que eu não sei o nome do almoço. Ah, carne seca com abóbora. Adoro. Pra completar um ovo frito por cima, gente. Ah, é raiz, né? Raiz. Então, daqui a pouco, eu aguardo vocês lá fora. Então, bom dia! Vem com a sussuca! Boa tarde. Eu acho que minha mãe... Vou pegar o rango na casa da minha irmã, porque minha mãe tá aqui essa semana, né? Aí ela tá cozinhando tudo que meu marido gosta. Ontem ela fez chuchu com camarão. Domingo elas fizeram peixe com molho de camarão. Gente, eu tô comendo aqui há uma semana. É, há uma semana eu tô comendo aqui. Ó, mamãe, minha irmã, meu marido. Gente, meu marido é expert em ovo. Ele que faz. E o meu pratinho. Eu como pouco. Todo mundo reclama de como eu como. Mas eu fico satisfeita, gente. Ó, refrigerante tá ali, mas eu não tomo refrigerante. Eu tô me tornando uma pessoa melhor. Eu tô desapegando do refrigerante. É difícil? É difícil, mas eu tô desapegando. Então, eu vou dar um intervalinho aqui, porque eu vou papar, né, gente? Aí não dá. A não ser que vocês queiram comer com a gente. Quer aquele negócio aí? É, pode ser. Pode pegar. Mãe, isso é do próprio sistema. Às vezes, não dá para. A gente, quando chegava em casa, como eu falei para vocês, eu não fazia nada. Então, pô, eu não sabia. Esperar, eu botei uma colher de sal, uma colher de sal, cozinhei o macarrão com sal, nessa colher de sal com sal, eu botei azeite, porque meu marido gosta de comer com azeite. Aí enfiei salsicha lá dentro sem escaldar. Enfiei massa de tomate, só uns dois faxéis. Para ficar grosso, o molho grosso. Então, eu botei os dois faxéis, botei água e não deixei apurar, não, gente. Botei ali, mexi, joguei em cima do macarrão. O macarrão grudou, secou com aquele molho todo, eu botei para ele. O prato pesava dois filhos. Mas ele guerreiro. Ele comeu, você pode tirar o guaraná da frente do seu rosto? Ninguém está vendo como está o seu rosto sofrido. As pessoas não terem noção de como é que eu fiquei. A batata é vermelha, a pressão é alta. E o mais interessante que acontece hoje, meu filho não gosta de sal. Meu filho não come sal na batata frita, aliás, ele agora não come nem mais nada. Também, eu ingeri tanto sal naquele dia, que até quando eu fui fazer o Andrezinho depois, tinha sal. O garoto ficou sobrecarregado. É sódio demais. Ele já tem sódio a dar com o pau. Que isso, meu amor, olha o horário. Depois que eu fui fazer o Andrezinho com o sal que ela me deu, ele não precisa mais de sal, não. Mas o garoto não é salgado, o garoto é temperado. Então, eu não mavi macarrão, eu tirei do negócio prato. Não, eu sobrevivi. Aí depois, como eu vi que eu não sabia, ai, o chuchu a milanesa. Tu lembra do chuchu a milanesa? Não, eu preferi esquecer. Eu fui fazer o prato que ele gosta, o chuchu a milanesa. Como é que eu fiz? Cortei o chuchu em quadradinho. Não, você não gosta? Não. Não gosta? Não. Não gosta? Não. Não gosta que ele gostava. Olha se você não comeu nada que eu tava lá. Boa noite, Tória. Parece que ele não comeu, ele não gosta. Como é que foi feito? Cortei o chuchu, molhei no ovo, cortei na farinha e frutei, pô. E logo atrás. Depois dá uma pergunta, por que que eu não comi? E por que que você não comi? A mamãe tá falando aqui que eu não sabia cozinhar, mas você nunca fez nada de errado pro papai assim? Eu não sabia fazer comida. Nunca fez uma comida que ele não tivesse gostado? Se ele não falou nada, eu ia ter uns 13, 14 anos. No início da década de 80 lá. Não precisa pegar a idade. Não mente não. No início da década de 50, tu já tinha 13, 14 anos. Mas minhas irmãs tomavam conta de mim. E elas, eu não, mas elas tinham atribuição. A Sandra começou a trabalhar muito cedo. Não adiantava dar atribuição pra pessoa. Aí, minha mãe deixava o dinheiro do dia pra fazer o almoço. Minha mãe saia pra trabalhar, meu pai também. Nessa época a Sandra tava desempregada, coitadinha. Foi a pior época, porque ela tinha que fazer a comida, o jantar. Cada dia uma fazia o jantar que tinha que sobrar pro almoço pra gente poder ir pra escola e já que é o almoço pronto. O que aconteceu? No dia da minha irmã, Sandra era maionese. Ah, acordou. Boa noite, Malu. A minha tia acordou a vida da roça dela. Da roça nada, não morava na roça. Beijo. Não morava em uma rojão. Pessoal, muito obrigado. Tava maravilhoso. Vou lá pra luta, tá? Depois que eu acordei ela, ela tá assim, ó, carinhosa comigo. Mas não quer nem ouvir minha voz. Tô bonita. Você é bonita. Vou tirar uma foto. Como é que tira a foto? Gente, isso é só um vlogzinho de almoço. Acordando as minhas sobrinhas. Uma não tá muito satisfeita, não. A outra já acordou, já foi almoçar. E vocês? O que vocês gostam de fazer com as suas sobrinhas? Tchau, Maria Clara. Tchau. Tchau, Maria Luísa. Tchau, Maria Luísa. E o silêncio rei. De hoje é um vídeo aleatório. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Comenta pra mim o que você gosta de fazer quando você tá com tempo livre. Se inscreve. Ativa o sininho. Fala pra todo mundo. Se gostou, fala pros amigos. Se não gostou, fala pros inimigos. Mas fala pra todo mundo. E vem com a Sussuca. Que hoje foi um dia aleatório. Na verdade, é dia de acordar minhas afilhas. Beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima.